Hoje irei refutar o Luiz Fernando, espero que goste. Eu tinha postado um vídeo. Aí o Luiz Fernando disse que o leão do Atlas era a maior subespécie de leão. Porém, eu passei uma fonte pra ele. Era uma fonte muito bem detalhada. Que analisava até os tamanhos de crânios. Ah, o livro Big Cats of Tio Orden menciona que o leão do Atlas é pequeno. Ele disse que é fonte falsa só porque está em inglês. É. E sério isso? Agora é inglês e falso. Melhor desculpa é ver. Ele tinha postado um vídeo porém foi deletado. Lá ele disse que o leão do Atlas é grande pois o biólogo Animal TV confirmou isso. Porém, o Animal TV nem é tão bom assim. Segundo. O Animal TV não viveu na época do leão do Atlas para medir eles. Eu sei que existem diversas fontes que falam que o leão do Atlas era grande. Porém, isso são apenas fontes genéricas sem nenhuma prova científica. A minha fonte única que tem estudos científicos. Tá certo que o dono da fonte o Kategogira não é biólogo. Porém, ele utilizou as fontes de biólogos. Mais tarde eu ouvi dito que o leão do Atlas é a mesma coisa do leão asiático. Porém, ele veio dizer que é a fonte falsa pois eu disse isso. Porém, Zé quando eu disse a mesma coisa, eu quis dizer o mesmo tamanho. Além de achar que o leão do Atlas era grande, ele acha que o leão tem grandes chances contra um urso Kodiak. É. Muito inteligente esse cara capa capa capa. O leão possui dentes pequenos, jamais ia machucar o urso Kodiak. O leão ganha além de um urso grizzly atual de 190 kg. Ele ainda acha que o leão ganha do tigre de bengala. Tá vendo essa foto? Essa foto é claramente montagem. Porém, o Luiz Fernando disse essa foto e verdadeira. Kapa capa capa. Estou até com medo da inteligência do Luiz Fernando Kapa capa capa. Um leão pode até vencer um tigre da Indochina, porém, um tigre de bengala um leão jamais venceria. A diferença de tamanho é muito grande. Veja a comparação. O leão não pode usar as patas traseiras em combate. O tigre tem garras maiores, um maior uso das patas traseiras, e pode ficar em pé para dar patadas em um porte mais altivo. O tigre possui dentes maiores. O leão não tem muita experiência de combate, ele apenas dá patadas. Inclusive, tem até dois vídeos que provam que mesmo tigres pequenos podem vender leões com uso de suas garras traseiras. Um leão tem dificuldade de vencer uma tigresa. O leão é muito fraco. Esse cara não aceita a realidade, ele é apenas um fanboy idiota de leão. Tá certo que eu já fui fanboy de leão, porém, pelo menos eu tinha ótimos argumentos. E quando eu descobri que o leão do Atlas era pequeno, eu tinha aceitado na hora. Esse cara é apenas um fanboy burro. Luiz Fernando foi refutado Kapa 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 Kapa.